Oi, bom dia, tudo bem? Jesus Curitinho, aqui novamente, afastando o tipo de uma ilustração Fili-me dividida em partes E partes porque tive que fazer o rosto de uma mulher Depois de fazer o rosto de uma mulher Tive que fazer um rosto à parte É um alho, um monstro Não sei como vocês queriam chamá-lo Mas o resultado final foi mesmo unir esta coisa Obviamente eu esqueço da pintura que tive que fazer para a mulher Foi criar uma canvas, um fundo com um coro Escuro, com textura de pintura de charcoal E pronto, eu só vou te mostrar com este vídeo A técnica que eu utilizo para pintar a mulher Aqui eu vou utilizar dois tipos de pincel Ou dois tipos de bruxo Neste caso, vou utilizar o pincel Oiled Oil Impasto E tem esta textura Então, o que acontece é que o pincel Vai fornecer este traço Por exemplo, vou experimentar Fazer um pequeno traço na boca da mulher Aqui Estás a ver Agora Há uma coisa mesmo interessante Que é que tem coro para meter Que quando dá Quando vocês façam uma mistura De este pincel Com o pincel Detail Brute Acontece uma coisa mesmo Gira Que é esta textura Isso torna-se rar isto Porque faz uma mistura com Oil Estás a ver Vou mostrar aqui mais perto O que está acontecendo Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Então, quando nós fazemos uma mistura Olha lá Por exemplo, vou fazer aqui no labia Vou utilizar Estás a ver E bom Basicamente Basicamente A ilustração Basicamente Consistiu em Utilizar este tipo de Estás a ver Estás a ver Estás a ver